Bom, nos últimos tempos o Brasil tem presenciado um aumento no número de casos de violência dentro das escolas. Muitos desses crimes envolvendo bullying, agressão verbal, física e vandalismo. Para entendermos sobre razões do aumento deste tipo de violência nas escolas e como podemos evitar mais que novos casos possam acontecer, nós vamos conversar com a psicopedagoga Isabel Batista. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, infelizmente esses casos vêm aumentando. Recentemente nós tivemos o caso da professora em São Paulo, que levou facadas. Infelizmente ela veio a falecer. Mas tem como a gente definir o que está causando essa explosão de violência nas escolas? O que está causando especificamente não. Mas a gente tem uma série de ações que se desenvolvem dentro da sociedade que culminam com ações como essa. Se a gente olhar bem recentemente, nós passamos por um período da pandemia. E nós saímos da pandemia e não olhamos para o desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos. Já não olhávamos. E hoje a escola, ela é o tubo de ensaio de todas as ações sociais, de todas as ações que nós temos. Porque tudo deságua na escola. Você vai lá e experiencia ser adulto. Você é uma criança, uma adolescente e lá você pratica, exercita todas as ações que você vive ou que você pretende vivenciar. E é dentro da escola que essas ações acontecem. O bullying acontece, a violência acontece. Então elas só perpetram uma situação que acontece às vezes no contexto familiar, no contexto social. Isabel, então qual seria o nosso papel, enquanto pais, papel enquanto educadores, para a gente tentar frear essas ações? Eu vou ampliar um pouco mais o discurso. Se a gente olhar para a sociedade como um todo, seria olhar para a primeira infância. Quando a gente atende, acolhe e compreende e faz com que essas crianças dessa fase se desenvolvam melhor, a gente trabalha com a mãe de todas as políticas públicas. Então nós temos menor índice de criminalidade, crianças com maior chance de desenvolvimento. Isso não vou colocar a questão de classe social. Qualquer criança que tem o seu pleno desenvolvimento atendido, ela tem mais chances de se desenvolver. A outra questão voltada para nós enquanto adultos, pais, educadores e sociedade geral como um todo, é entender a parentalidade e o desenvolvimento infantil. A gente precisa quebrar esse ciclo de violência, que nós somos expostos, que nós entender que nós não podemos perpetrar isso para os nossos filhos e educá-los no sentido de que eles entendam que é preciso o freio inibitório. O que é isso? Eu preciso voltar a contar até 10 para executar as minhas ações. De uma maneira simplória falando, seria isso. Como é que está essa relação escola e pais? Isso também ajudaria muito esse encurtamento dessa relação? Essa relação precisa ser encurtada, precisa ser conversada. As escolas precisam abrir as portas para a família, no sentido de possibilitar esse diálogo. Essas crianças precisam ser ouvidas, precisam ser atendidas, elas precisam ser validadas. Muito bem. Você aponta caminhos, né? Nós temos... podemos mudar essa realidade ainda? Podemos. Se nós nos unirmos enquanto sociedade, nós podemos sim. Fácil não será. Muito bem. Para a gente trabalhar, então, que medidas a gente poderia tomar a partir de agora para a gente tentar mudar essa realidade? Como eu falei anteriormente, investir na primeira infância, que é a fase que vai ali de zero a seis anos, trabalhar o acolhimento dessas famílias, educar essa parentalidade. A gente entende que a gente educa os filhos da forma que fomos educados, porque deu certo, nós nos tornamos boas pessoas. Mas é preciso estudar para ser pai e mãe. É verdade. Então, são ações simples que estão ao nosso alcance, ao alcance dos governos, né? E a gente entende que essas ações, elas são de fácil implementação, né? Precisa que tenha o olhar, que tenha a vontade para que a gente volte esse olhar mais acolhedor para a primeira infância. Porque ela realmente deságua dentro da escola, que é o equipamento social de maior equidade social do mundo. Ela é o maior e o melhor. Mas precisa investir na formação dos professores também. É isso. A gente vê o governo federal, nos últimos anos, tem lançado diretrizes para a educação, tem tentado, de alguma forma, acolher melhor a primeira infância. Essas tentativas do governo, do poder público, elas seriam alternativas corretas nesse momento? Elas são alternativas corretas, mas elas precisam de muita implementação e de muita... de muito treinamento e de muita formatação para funcionarem efetivamente. Elas realmente, elas são um ensaio. Precisa-se começar a partir daí. Mas é preciso também ir atrás dessas famílias, certo? Não é só investir na primeira infância. É investir numa melhor estruturação dessa escola, numa melhor formação dos professores. Ou seja, você tem um dominó. Não é uma ação isolada. O que vai fazer com que saiamos desse quadro. E precisamos também parar de pensar em discursos de ódio e violência. E para os nossos adolescentes, né? A gente viu esse caso que aconteceu. Então, como reagir a esse caso? Qual seria o nosso papel de uma reação, de uma ação como essa? Sobre o caso específico, o adolescente, ele está privado de liberdade, ponto. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser atendido, ele precisa ser conduzido. Eu não posso aqui julgar as ações que o levaram a fazer, a cometer tal ato. Elas são erradas, inadvertidamente erradas. Muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que são bem importantes, não só para a família, mas também para os profissionais. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.